Direto, né? Vamos botar. Francisca, Maria Oficial, bom dia. Paz de Deus. Amém, Francisca. Obrigada, Rosanira. Deus abençoe. Tá vendo? Se não abrir a live não ganha nada, né? Aqui, ó, Rosanira. Rosanira do... Aí, se você abrir a live todo dia, de grão em grão a galinha é chupada. Tô aqui, viu? Sim, minha irmã. A irmã Fran aqui, ó. Jaqueline, minha prima e amiga dela. Eu vou botar pra você seguir elas todas aqui. Eu não sei se eu já compartilhei pra você, porque eu compartilho às vezes no zap. Eita! Ô, Glória! Joia rara! Essa joia rara aqui, Glória a Deus. Será que é a rosa? Deus abençoe. Quem é? Aí tá o segredo agora. Deus abençoe, viu? Como é que tira o print aqui? Eu tenho medo de tirar o print e desligar. Deixa eu acerto. Olha. E o de rosa também. Joia rara. Quem é essa joia rara, rapaz? É rosa? É tu, rosa? Noêmia, hello, dear. Oi, hello. Não é eu, ela botou noê. Não é eu. Ah, não é rosa, mas é alguém. Madalena. Ah, Madalena Teodoro. Deus abençoe, Madalena. Noêmia, hello. Pet, hello. Thank you. 10 likes. Obrigada. Deus abençoe. Lidiane tem o que fazer. Ela já vai, viu? Eu também. Ai, meu Deus. Amém. A nós todos. Joia rara é a irmã Madalena, que eu vi logo cá em cima. Deus abençoe, Madalena. É, rosa. Tá vendo, rosa? Se não abrir, não aumenta a renda, né? Tem que abrir todo dia uma horinha, né? Deixa eu ver aqui se a Rita já abriu lá. Oi, João Ricardo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, João. Francisca, Maria Oficial. Fica mais. É porque ela tem que levar água lá pra... Essa aqui é minha irmã que tem um vídeo que eu tô na roça da mãe dela. A roça da mãe dela. Mas agora a gente ficou sem carro. Deus vai preparar um carro pra nós. A gente vai preparar na hora certa. Pra gente ir, né, Lidiane? É o quê? Então vai de ônibus. No caminhão da feira. A gente vai no caminhão da feira. É bom que eu vou gravando lá em cima do caminhão da feira. Ninguém andou mais de pau de arara, né? Vou andar pra gravar. E aí, João? João, como é que tu tá? João. Eu fiz ontem live aqui. Ah, ontem eu dormi. Ah, ontem eu fui pra igreja, eu e ela. A gente voltou, já era... Naquela hora que eu tava conversando com você. A gente voltou quase umas 10 horas. Aí eu fui cuidar da coisa aqui, na cozinha, pros meninos. Na comida e conversei. Oi, Tânia. Ah, por isso que você tá melhor... É... A parte de... De azulzinho, Tânia. Agora eu lembrei, viu? Mudou o nome do canal, não foi, Tânia? Seja bem-vindo. Thank you. Quanto tempo, né, Tânia? Tânia gosta de live. Eu jamais vi você nos vídeos, aí eu peguei e nem fui lá. Eu acho que você tá sem vídeo, né, Tânia? Tem pouco. Já postou mais? Eu não sei falar inglês. Rosaneira, Rosa, tu está fazendo em outra, é? É, Rosaneira. Eu falei com você. Eu vou colocar pra você, mas você disse que já tem aqui que era muito trabalho. Não lembra, não? Que eu botei lá no zap. É mesmo, KKK. Estou rosa. Até mostro minha cara. É, ela até mostra o rosto dela. E a rosa é bonita mesmo, viu? Antigamente era um segredo. Até eu tô gostando, Rosa, de botar na outra plataforma que eu faço por esse celular, o rosto fica limpinho, lisinho, nesse celular velho aqui. Porque o outro toda hora tá pagando.